Eu não quero conhecer a 100, eu quero conhecer algumas, eu sou eu, sou uma pessoa mais da minha. Sou muito do bem, muito boa, muito do bem, então assim, eu também sou um cara muito do bem. No momento que você entra numa situação de início com a baronesa, dificilmente mano, não vou colocar o seu na reta. Sei em quem eu vou votar, mas o que eu tô falando pra você é o seguinte, enquanto pras pessoas que estão aqui, você vai ficar tomando voto, vai ganhar, ou você uma hora vai cair. E eu acho assim mano, é melhor você cair aproveitando. Olha só esse momento na grande conquista, onde tá ali o Rambo, junto com mais outros dois participantes, falando justamente sobre o fato que a baronesa colocou o Rambo ali pra ser o dono junto com ela, pensando obviamente que ele vai ser votado pelos companheiros. E os meninos estão tentando dar ali uma luz, tentando dizer pra ele se mostrar mais no jogo. Ela falou a frase assim, eu não colocaria ninguém na casa. Aí eu falei, então eu tenho que ter um cara da casa não. Então mano, porque aí sabe o que vai acontecer? Se você dá uma justificativa inteligente dessa, a casa vai falar assim, caralho, mano, maluco é ligeiro. Cara, se eu sair daqui, eu vou sair atirando mano, e atirando no bom sentido, viu bem? E aí olha só, o Guipa tá dando uma dica ali pro Rambo, que o Rambo teve uma colocação muito inteligente no jogo, mas que ele não falou. E que ele tem que começar a falar isso aí pro pessoal da casa perceber, pô, ele é inteligente, não vou votar nesse cara não. E o Guipa ainda falou ali pra ele, pô cara, tu tem que se mostrar, porque daí o pessoal da casa começa a ver você mais no jogo, e para de te botar toda hora lá pra zona de risco, porque vai que tu toda hora vai, toda hora vai, e uma hora o público te tira. E aí E aí E aí